E aí pessoal, beleza? Hoje a gente está aqui na Mastercool e a gente vai fazer a análise de um fluido refrigerante R410 Na verdade é uma ferramenta que a Mastercool tem, é um analisador de gases Essa ferramenta está na mão de muita assistência técnica, ainda mais da LG Para fazer análise de fluido refrigerante, de VRF, multisplit Algumas vezes o técnico acaba usando fluidos refrigerantes de baixa qualidade E acaba dando problema no equipamento Então essa é uma ferramenta que faz a análise completa de todo o fluido refrigerante que tem dentro do sistema Mostra se o cara fez o vácuo, porque mostra se tem umidade dentro do sistema Mostra se tem oxigênio dentro do sistema, que é a mesma coisa de umidade E mostra também se existe contaminação no sistema A gente está com uma máquina aqui de 9000 BTU LG inverter E a gente vai fazer a análise desse fluido Estou aqui com o Jones, Jones direto de Rondônia Carlos Jones tem um canal no YouTube também Que é Carlos Jones Refrigeração, correto? Carlos D. Jones Carlos D. Jones Refrigeração Eu vou deixar por escrito aí direitinho Se inscrevam no canal dele Ele tem bastante vídeo falando sobre manutenção em aparelhos de ar-condicionado também LG inverter e tal Vamos lá? E aqui, o analisador, explica para nós Então, já está em processo de análise Quando a gente pega já a mistura do fluido Ele demora 120 segundos Já está no processo, metade do processo Daqui a pouco vai te dar o resultado final Legal Então, está vendo aqui Está fazendo a análise do fluido refrigerante Como? A gente conectou Essa mangueirinha bem fininha aqui Ela leva o fluido refrigerante para trás do analisador Do analisador passa por dentro desse filtro Faz a análise E depois de 120 segundos Take 120 seconds Ela vai mostrar para nós qual é o fluido refrigerante que tem aqui dentro do sistema E também vai imprimir o papelzinho mostrando a análise Aqui, terminou a análise 120 segundos Está dizendo que tem o fluido refrigerante R410A Mas tem uma contaminação Contaminado 0% de ar O que a gente vai fazer aqui? Print Print, que é imprimir E vai mostrar o que tem lá dentro do sistema Tem 97,7% de R410A E 2,3% de R134 Então, tecnicamente O fluido refrigerante que está nessa máquina está contaminado Então a gente tem que tirar todo o fluido refrigerante dessa máquina E fazer uma recarga nova Você usar fluidos refrigerantes da Chemours Ou também da Honwell A LG só libera essas duas marcas Então, quando você tem um VRF Ou até um multisplit Equipamentos pequenos E coloca fluido refrigerante de baixa qualidade Pode acontecer isso E acaba danificando o equipamento Beleza? Então, esse daqui é o analisador Da Master Cool De fluidos refrigerantes Ele vem nessa maletona da hora E eu sei que vai rolar muita pergunta De quanto custa essa ferramenta Isso aqui é uma ferramenta mais Para importadores de fluido refrigerante Assistência técnica de montadoras Para ver a qualidade do fluido refrigerante Ela custa em torno de 30 mil reais Então, não é para nós técnicos mortais Beleza? E logo logo a gente vai fazer um vídeo Dessa belezura aqui Essa daqui é uma máquina de limpeza De sistemas Limpeza do ciclo de refrigeração Quando queima compressor Ou se não tem contaminação no sistema Você coloca fluido 141B aqui Que é o agente Não é fluido É agente de limpeza E ele tem um motorzinho aqui Embaixo Onde pressuriza Esse agente de limpeza E você faz a limpeza do sistema Muito prático Depois a gente vai fazer a análise Desse fluido aqui O MO99 Ele é o retrofit Do R22 E ele é um pentafluoretano Ou seja São a mistura de 5 fluidos refrigerantes Para dar o MO99 Beleza pessoal? Depois a gente vai fazer mais vídeos aí Com as ferramentas da Mastercool Muito obrigado Até mais Obrigado 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 Obrigado.